Duplo Expresso do Duplo Expresso Gustavo Galvão que falou sobre a geopolítica da próxima grande crise global e tudo envolve política e entreguismo e geopolítica Romulus Maia Wellington Calazans foi um excelente programa hoje como a gente vê nessa rede tudo acaba se entrelaçando então o comentário do Gustavo se liga de alguma forma ao comentário do Felipe Quintas e acabou virando Wellington a terça-feira nerd eu já era o nerd agora botou mais dois nerds tá peso pesado mas excelente eu recomendo pra todo mundo que veja a exposição dos dois e o debate que se seguiu muito importante e o pano de fundo é algo que a gente discutiu bastante hoje no programa na primeira hora eu e você e também novamente no final foi a questão dessas pesquisas eleitorais a gente teve a divulgação ontem do Ibope hoje vai ter um Datafolha e amanhã mais um Ibope e tá todo mundo aí nervoso falando ah mas as curvas se inverteram tava o Haddad subindo e o Bolsonaro chegando então a gente tava achando que o Jacaré ia abrir a boca né que eles chamam o Haddad passar e chegar em primeiro mas agora não a gente viu que o Haddad está estagnado na curva e quem tá subindo é o Bolsonaro e no segundo turno fizeram as curvas se entrecruzarem já tava o Haddad na frente e agora voltou a empatar isso tudo é manipulação ninguém acredita na evolução dessas curvas o número do DOPE a gente sabe que é manipulado e tem gente que supõe que a pesquisa anterior aquela que apontava empate técnico no primeiro turno e o Haddad já bastante à frente ao segundo aquela teria sido fraudada pra consolidar o Haddad e trazer o voto útil de quem tava no Ciro Gomes e outros candidatos da esquerda pra ele agora que a tarefa já foi feita eles estariam se aproximando mais na última semana do número real da urna já eu acho que essa subida do Bolsonaro que não tem nenhuma justificativa narrativa midiática nada aconteceu favorável a ele nos últimos dias pelo contrário a gente teve uma agenda negativa eu acredito que isso foi feito justamente pra tentar casar com o número que vai ter na urna e o álibi que eles usaram Wellington pra dizer que o Bolsonaro vai subir essa tal de delação do Palocci é um estalinho de festas unidas isso aí é ridículo mas eles precisam de uma desculpa narrativa pra dizer por que ele teria tido essa suposta subida segundo o Ibope o que eles querem no Wellington Calasães é construir a narrativa de que há de fato um perigo real o bicho papão a barbárie o Bolsonaro o espantalho precisa ser muito crível e muito perigoso aos olhos da população pra justificar que o Fernando Haddad possa dizer não, eu preciso de uma grande união nacional com o PSDB com tudo com botando Marcos de Lisboa na fazenda trazendo a lava jato pro governo a gente sabe que ele ofereceu a vaga de ministro da justiça pro Rodrigo Janot imagina você ofereceu pro Rodrigo Janot ele precisa de um espantalho muito feio pra falar ou eu trago a lava jato e o PSDB pro governo ou então a alternativa a essa coisa é terrível a Economist Wellington quando lançou o Fernando Haddad como seu candidato falou o único problema dele é o PT pois então ele precisa do Bolsonaro esse pé de cabra pra libertar ele desse embaraço que é o Partido dos Trabalhadores e o legado do Lula Wellington tá cada vez mais claro que as hipóteses que a gente vem trabalhando aqui no Duplo Expresso venha se confirmar a finança transnacional fez um casamento bígamo nessas eleições brasileiras ela quer pra esposa oficial o Fernando Haddad que vai entregar tudo e ainda vai entregar a morte do PT no final do seu mandato e quer como amante o Jair Bolsonaro que é útil ao Fernando Haddad pra ele poder entregar tudo e ter o álibi ou a gente entrega deixa aí como foi o pré-sal a gente diz que é ato jurídico perfeito ou então a alternativa ao Jair Bolsonaro só assim a esquerda vai aceitar a traição que ele vai fazer do legado do lunismo e a confirmação Wellington disso que é exatamente o que está acontecendo saiu ontem a Standard & Poor's a agência de avaliação de risco de crédito ela falou que ela prefere que o Haddad ao Bolsonaro então já veio orientação lá de fora da Economist dos Rothschild vem em ondas se consolidando pro Brasil e vem ontem a S&P e fala é isso mesmo a gente quer Haddad presidente do Brasil é pra você ficar ligado meu amigo Romulus e nessa bizarrice do Everybody Dance Now dessa disputa da falsa esquerda com a direita autêntica brasileira bem autêntica nós temos aqui uma coisa ainda mais bizarra o mais bizarro para mim foi a disputa pela paternidade das micaretas do ele não direita e esquerda peronomútil queriam conduzir a boiada para o próprio pasto numa alegoria mais apropriada patos amarelos e patos vermelhos eram disputados para o banquete dos oportunistas que a direita tenha globo o dinheiro e o poder de alienar todos nós já sabíamos agora o que me incomodou mesmo Romulus foi perceber que a mesma esquerda peronomútil que até sexta-feira passada afirmava não possuir forças para lutar nas ruas pela bandeira do Lula livre agora quer dizer que organizou todas as micaretas melhor parar porque isso está muito feio o Drops volta amanhã o programa Duplo Expresso às seis da manhã de Brasília e o Drops logo na sequência um grande abraço e até lá Duplo Expresso oi o Drops logo na sequência e também o Drops logo na sequência Obrigado.